Alberto Meneguzzi. Alberto, Roberto, resta. Senhor presidente, e também bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Vereador Cadore, vereador Bressan, no pedido de informações, só para um minuto a respeito de saúde, um pedido de informações recente do vereador Rafael Bueno se perguntou a respeito das emendas parlamentares de 2018 a 2020 para o Hospital Geral. Então vieram R$ 16.128.000 de emendas parlamentares em quatro anos. O pedido de informações também pedia o nome dos deputados que deram essas emendas, que proporcionaram essas emendas. Daí a resposta do Hospital Geral é consulte o portal de transparência. Então serve para CPI, uma pergunta tem que ser bem feita, porque pedir uma informação disso para o hospital responder, consulte o portal de transparência, então vamos cuidar disso, não é, vereador Scalco? Nas nossas perguntas para ter as respostas corretas. Bom, eu quero destacar uma reunião que aconteceu ontem aqui, vereador Fiúza, chamada pelo presidente José D'Ambrós, uma reunião muito importante e volto a falar de novo a respeito da Zona Norte. Estavam nessa reunião representantes do Murial de Santa Fé, vereador Renato Oliveira, vereador José Frigieri, presidente D'Ambrós, representantes do Condica e da FAS. Uma reunião importante, bastante gente, uma reunião longa, de uma hora e meia, onde os representantes da FAS destacaram todas as leis possíveis da assistência social. Eu não sou um assistente social, não sei de todas as leis, mas foram muitas leis que foram trazidas e decretos, enfim, a história da Fundação de Assistência Social, enfim, quando o assunto principal, quando eu trouxe esse assunto aqui, não era um assunto novo, mas eu trouxe aqui o porquê da entidade Murial de Santa Fé estar saindo da Zona Norte. E os representantes da entidade, eles, em nenhum momento eu disse aqui que ia diminuir o número de jovens saindo do Santa Fé e indo para o centro. Garantiram para nós, garantiram para nós que o Murial de Santa Fé, estando na região central de Caxias do Sul, nenhum dos jovens que estavam no Santa Fé vão desistir. Todas as famílias foram consultadas, todas as famílias foram avisadas, todas as famílias concordaram, os jovens recebem meio salário mínimo, vale transporte, e eles juram que esses jovens não desistirão. Claro que teve discussões a respeito disso, entendo que, conversando com educadores sociais dos bairros mais vulneráveis, eles sempre dizem, Vendoro Marisol, que os jovens, quando eles não estão no seu território, mesmo que eles tenham vale transporte, todas as condições, eles acabam desistindo. Uma parte quando possível. Também foi dito, foi dito ontem, de que há possibilidade, se houver verbas, de que, no ano que vem, aquele local do Murial de Santa Fé volte a funcionar. O que eu não entendi, o que eu não entendi, e eu sempre, quando participo de reuniões, e essas reuniões se alongam, isso me estressa um pouco, é a história da letra fria dos números. A FAS, Fundação de Assistência Social, a gente sabe que é um complexo, é uma teia de muitas coisas, e que faz um trabalho relevante para Caxias do Sul, não conseguiu explicar qual a relação dela com essa entidade Murial de Santa Fé. Porque, assim, nós estávamos em uma reunião ontem, eu conversei na semana passada com representantes dessa entidade, não estava decidido sobre isso, e ontem nós fomos em uma reunião onde tudo já estava decidido. Tudo já estava decidido, inclusive a entidade já está no centro. Então, era uma reunião nesse sentido quase que inocua. Participei de uma reunião em que as coisas já estavam decididas. E, pior, vereador Lucas Cariato, isso já foi discutido no Condica, foi discutido em todos os fóruns, esse assunto do Murial de Santa Fé, e depois não foi discutido com os vereadores. Quer dizer, a cobrança depois dos vereadores. Vocês não entendem nada de lei, vocês não entendem das coisas, tem que passar pela Câmara de Vereadores, enfim. Mas passou pelo Condica, a discussão, passou pelo Fórum de Aprendizagem Profissional para Jovens, passou por todos esses conselhos que conversam, e, quando a gente faz uma reunião sobre isso, já está tudo decidido. Ou seja, não tem mais o que fazer. A entidade já decidiu, já está no centro da cidade, e a Zona Norte perde mais uma entidade. Então, eu quero dizer com isso, já lhe concedo a parte, vereador D'Ambrosio, de que, às vezes, assuntos assim não podem ser só números. Não podem ser só números. Se a entidade estava passando por dificuldades financeiras e levou esse assunto para a Fundação de Assistência Social, no mínimo, a Fundação de Assistência Social tem que dizer no que a gente pode ajudar vocês a permanecer na Zona Norte. E não só dizer, ok, vocês não podem diminuir as metas, devolvam o dinheiro e a gente realoca em algum outro lugar. É isso que tem acontecido em Caxias do Sul, quando as entidades saem de regiões vulneráveis. É só os números, de forma fria, sem nenhuma discussão. E esse caso também foi desse jeito. Ou seja, a entidade, quando estava lá, passando dificuldades, falou com a Fundação de Assistência Social e pronto. Não, querem sair? Saiam. Devolvam o dinheiro e vocês vão para o centro. E depois, quando participam de uma reunião, largam um monte de leis, inclusive a história da Fundação de Assistência Social, que não nos interessa naquela reunião de ontem, para justificar o injustificável. Quer dizer, uma entidade acabou saindo da Zona Norte com as suas justificativas, que a gente entendeu, dificuldades financeiras realmente, mas é uma pena que isso tenha acontecido. Seu aparte, vereador Dambrossa. Os trabalhos de Pouca Dória e para o aparte. Obrigado. Nobre colega Alberto Menegucci, o remanejamento dos jovens do Murial do Santa Fé para o centro poderão se perder no caminho. Então, a solicitação que eu fiz ontem para a FAS, vou reforçar hoje, de que os CRAS, principalmente o CRAS Zona Norte, o CRAS Santo Antônio, façam o mapeamento desses jovens e que nós não podemos perder esses jovens no caminho. Sugerir uma grande audiência pública, com a frente parlamentar que a nobre colega Rose preside, inclusive com o Ministério do Trabalho, porque nós temos uma cota do jovem aprendiz, vamos verificar se eles estão cumprindo, se essas empresas estão cumprindo, com condica, com vereadores, porque para muitos vereadores que não desconhecem que a cidade tem pobres, eu vou relatar aqui para os senhores. atualizados os dados. Faixa de renda, pobreza, até R$ 100,00 per capita, 26,595 mil pessoas. Pobreza, até R$ 200,00 per capita, 14.613 pessoas. Até meio salário mínimo, 27,514 pessoas em Caxias. E acima de meio salário mínimo, 15.871 mil pessoas. Balardim, Coesp, Chapa, Cânion, Paraíso Cristal, Nova Esperança. Então, o trabalho da FAS é magnífico, mas é um posto sem fundo, precisamos buscar recursos, precisamos, nobre colega, só para encerrar, precisamos que o Flor do Ipê, eu tenho cobrado muito da delegada Soili, e precisamos que seja feito o projeto para nós buscarmos recursos e reformarmos o Flor do Ipê, que está há 17 anos abandonado. Ou senão, daqui a uns dias, nós vamos ter muito mais jovens como mula, como mula, servindo ao tráfico. Isso é muito triste. Então, foi uma bela de uma reunião, a preocupação é de todos, inclusive do Executivo, e nós estamos juntos para amenizar, pelo menos, esta situação. Obrigado. Obrigado, vereador Dabras. Então, foi uma reunião importante, e eu reforço aqui que a gente, em alguns assuntos, não pode ficar na letra fria dos números, só os números. A entidade, a FAS, que faz um belíssimo trabalho em Caxias do Sul, tem muitas coisas para arrumar ainda, não pode só receber uma informação de que uma entidade vai sair de um bairro e não se preocupar em dizer por que você vai sair, no que a gente pode fazer para que você não saia. E ser assim apenas, bom, então, devolva os valores, não cumpriu as metas e vá para onde você quiser. Não pode ser assim. Não pode ser assim, senão, nós vamos perder todas as entidades aí que têm dificuldades financeiras, têm luz, têm aluguel, têm IPTU para pagar, a coisa não é assim, recebe dinheiro do governo e sobrevive. Não, elas têm muitas dificuldades. E é o caso do Murial de Santa Fé, com muitas dificuldades financeiras, avisou que sairia de lá, mas na letra fria dos números do tipo devolvam o dinheiro e vão para onde vocês quiserem. Isso não pode acontecer. Obrigado, presidente Cadori. Obrigado, vereador Menegúcio.